Oi! Oi! Não tá tipo a dois, agora vai dar, vamos ver se eu tô totando. Vídeo de hoje é muito bonitinho. A gente vai fazer, a gente vai ler. E eu vou chorar de emoção. Ó meu olho, ó meu olho. É impossível ficar séria com essa criaturinha aqui. Ela vai fazer a gente rir. Como que é a dancinha que você tava fazendo, filha, aquela hora? Eu falei, que que é isso? Fui ao mercado comprar café e a filhinha... Ah, foi louco! Vai fazer certo agora? Fui ao mercado comprar café e a filhinha sozinho. Eu não sabia que a filhinha não parava de subir. Então vamos, formiguinha, fazer o dever. Vai, 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 vai. Olha aqui. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar pra vocês que essa coisa mais linda aqui, ó... Essa aqui, essa coisinha aqui, ó, mais linda e fofa das nossas vidas. Cara, vai derrubar um travesseiro. Essa coisa mais linda. E ler sozinha, a gente vai mostrar pra vocês. Por que você tá ficando pré-aborrecente, cara? Eu sou essa mãe de abraçar, beijar, morder e apertar, tá? Você se acostume pra sempre, tá? Tá? E se achar ruim, eu vou no colégio. Você não vai morar sempre comigo? Eu vou sempre, quem disse. Por quê? Morar com o meu... Meu amor disso. O quê? Quando eu crescer. Você vai fazer o quê? Quando você crescer, você vai fazer o quê, Antonella? Quando eu crescer, eu vou ter que namorar. Tá, e daí? Namorar. Aí, cada um namora na sua casa. Você vai ter um namorado, ele vai morar na casa dele, você na sua, comigo. Não, eu vou morar com o meu namorado. Você já tá querendo ficar longe de mim? Ih, eu vou ficar velhinha. Quem vai cuidar de mim? A sua mãe. A minha mãe vai estar mais velha que eu. Já sei, o papai do céu te cuida. E aí, o papai do céu te cuida. E você o quê? E eu fico de bocha. Porque eu te cuida. Então, vamos. Vamos voltar ao foco, que é... Vamos mostrar pra vocês... Ô, Gilda. Que a Antonellinha sabe ler. Ó, esse aqui é o livro. Ela tem uma atividade no colégio. Gilda, o cara de pastildo. A meia dela. Gilda, o cara de pastildo. Ela tem mania de ficar andando de meia. Gente, esse aqui é um livrinho que a Pro pegou da biblioteca do colégio. Eu não tenho noção. O elefante se chama Gildo. E aí... Gildo. O Gildo vai ver o G. Deixa eu falar. É o livrinho do colégio. Daí, ela tem que ler e fazer uma tarefa do colégio baseada no livro, né? Eu quero aparecer. Ai, meu de... Tem dente mole aí? Ela é tão linda, né, gente? Pena que peida. E você? Não peida não ou é só uma vaca? Até vaca peida. Vamos, vamos... Ó, vamos mentalizar, vai. Ah, hum... Vamos entrar no modo leitura. Antonella, inteligência. Ah, hum... Vem a inteligência aqui nessa cabecinha. Ah, hum... Ah, meu café, criatura de Jesus. Agora vocês vão ver a leitora incorporar esse personagem. Eu vou ajudar em alguns momentos. Quando você precisar, se ele chama. Gildo, tá. Gildo é muito corajoso. Gildo é muito corajoso. Ele adora montanhar, montanha, russa, gigante, gigante, daquê, la, de, de, F-O-F-O-F-O-L-E-L-E-G-O-G-O. Isso, ele adora montanha, russa, gigante, daquelas de perder o fôlego. E aqui, recito. Uhul! Uhul! Ela é fulgada. Não. Não. Cadê o dedinho, mulher? Eu tô na minha mente. Ah, então tá. Se perdeu, eu quero só ver. Não. P... Me ajuda aqui. Aonde? No R. Per. Per. De qual é? De. Uma. Uma? Tem o A aí por um acaso? Não. Vamos desconsiderar que ela sabe ler? Um. Não perde um... Um filme. Não sei. Eu não mandei botar o dedo. De. De. R. Não perde um filme de que amor? Tá. Se. Já. De. Fá. Tá. Má. Fantasma. Você esqueceu do S e do N, meu amor. É, que eu não sei. Vai. Ô. Ô. Muita fala que não sabia. É só tentar. Tá bom? Eu tentei. Tentei. Isso. A gente nunca pode falar que... É, você falou que não sabe. É. É normal não saber. Aí a gente não pode falar que a gente não consegue. Porque daí é só tentar. Vai. Ai, tá suando, galera. Onde que eu tô? Mu. Mia. Uma. Uma? O. Oi, o. E ela tá lendo uma? Vai. Oi, o. Ou. Vá. Vam. Vão. Vão. Vai lembrar aí que a galera que eu vou ligando o ar. E fechando aqui. Tá. Gosta. 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 Isso. Mu. I. Tô. D. C. A. T. Re. C. Tá. E. Ne. Mu. Tá conseguindo? Ni. Co. Ah! Deixa um like E se eu conseguir a outra parte Você se inscreva no canal Gildo Co Jô Gildo corajoso E A Onde? Rô Trô Cá A Fra Zoa Frauda Fe Di Da Você se inscreveu no canal Porque eu consegui Má Es Co Mo A Co De C Acontece Co Mo Ta Z Gê Isso Gê De Exis De Uma Co Z Gê O G D com E D A D D D I A Não X e o A Eu não sei É o mesmo barulhinho de xícara D I Chá Isso Chá Apavorado O que ele é Gil Do Te Medo De 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 Ele é muito corajoso E ele tem medo do que será? Do que? Olha o tanto de bexiga, gente Todas as crianças gostando do bexiga E ele tá lá deitado Bexiga Ele tem medo de bexigas Bexiga Da Que La O S no final Daquelas Lindas De E E Colo Ri Da Co Que Sa Que 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 Usa Las Usa 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 As 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 Fe Das Pa S Ca Para G I Do I E, so, e, mo, ti, vo, de, pe, re, de, o, so, mo, sonou. De tomar. Não, filha, em, o e. Em tomar. Tomar toda? Por que você está confundindo o d com o m? De, a, toda. Toda. Cadê o d? Aqui, filha. Esse aqui é o d da mamãe daiane. É que eu confundo com o d. Com o n? Em toda. Fê. Da. Você esqueceu do s? Se. Festa. De. A. Ni. Ver. Está. A. Frio. E. A. B. N, meu amor. Mê. Isso. E o. E o. Mê. Ai, te amo. Você aponta lá que o dano. Ai, o dancinho, o dano. O dedinho. O dedinho dança. O dedinho dança. Ela nunca mais vai acabar de ler esse livro, né? Sim. Querem saber o final da história? Mas vocês viram que a Totô sabe ler? O dedinho dança. Conta pra eles. O dedinho dança. O que que acontece no final da história? Senão a gente vai demorar muito. Vai, vai, vai. Ó, vocês viram que a Totô sabe ler, né? Ela sabe ler do jeitinho dela. Agora vai falando conforme a ilustração que a gente leu ontem, filha. Gente, o final da história, que aí eles estavam no aniversário, aí... Ele tinha medo de bexiga, né, filha? Ele tinha medo de bexiga. Não, desculpa. E aí ele foi no aniversário. E aí ele foi no aniversário. E amarraram a bexiga na mão dele. Amarraram a bexiga na mão dele. Aí ele ficou preso com essa bexiga. Daí que eu gravo pra você. Conte, meu amor. Aí ele ficou preso na bexiga e ficou com raiva. Ele falou... Ai, não. E a barata... E a barata, ela... E a barata ali. A todo momento a barata tá... A barata tá ali. Deixa eu mostrar, ó. A barata... Comendo bolo. A barata no avião com o Gildo. Cadê a barata? Ali. A barata na piscina com o elefante. Ali a barata. Ali a barata. A barata de novo com o elefante. A gente tá começando a achar. A barata na cozinha. A barata. A barata. A barata. A barata atrás da orelha do elefante. Ela tá... Olha aqui. Dormindo do lado dele. A barata. A barata. A barata. A barata. Escondidinha lá no casa. A barata. A barata. A barata. A barata. Não amarraram. Ela com um brigadeiro na cabeça. Ah! Aí termina de contar, filha. Aí eles amarraram uma bexiga na mão dele. Amarraram uma bexiga na mão dele. E ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo. Aí ele foi e tentou tirar da mão dele. Aí ele tentou... Tentou... Aí de repente... A bexiga murchou. Aí de repente... Ele tava aqui. Aí uma hora ele foi pular. E aí estourou. E ele ficou triste porque gostou. Ele ficou triste porque aí ele descobriu que não tem mais medo. Então... E a barata ali, ó. E a barata ali ajudando... Não precisa ficar triste. Ela ajudando ele com um lencinho pra ele não chorar. E, ó... Isso é uma coisa que vale a pena pensar, filha. A barata sempre tá aqui. A barata é a melhor amiga dele, eu acho. Olha lá, ó. Sabe o que esse livro é muito legal da gente se pensar? Mas não tem medo de barata, não? Não. Não tem barata aqui. Olha lá. Ó, sabe o que eu tirei de lição desse livro? Ele achou que tinha medo da bexiga. E não queria enfrentar esse medo da bexiga. Aí ele colocaram nele. E foi obrigado a enfrentar esse medo. E no final ele descobriu que não tinha medo. Então a gente tem que encarar os nossos medos. Porque às vezes a gente não tem tanto medo. Mas se a pessoa tiver muito... Ele achar engraçado que a gente tem medo de alguma coisa. E fazer o que a gente tem medo. A gente pode ter mais medo ainda. Só que às vezes você pode perder. É, às vezes você pode ter mais medo. Às vezes você pode perder. Então a lição do livro é pra gente encarar, né? Os nossos medos. Ah, e vocês gostaram da Totô Intelectual? Bota aí. Vamos fazer uma foto. Totô Inteligente. Vai. Pose. Agora eu postava assim, ó. Hein? Faz uma pose aí. Totô. Tá. Totô Nerd. Totô... Onde você tá indo? Totô Nerd? Totô Nerd. Vai. Senta aí. Não. Totô Nerd não. Nerd é uma pessoa inteligente, estudiosa. Só que Nerd, tipo... Vai, abre a mão assim. Abre o livro assim. Vai. Agora bota um óculozinho de Nerd na Totô, editor. Um, dois, três e... Coloca um óculos bonito. Um, dois, três e... Pronto. Totô Inteligência. Espero que vocês tenham gostado da Totô lendo e desse livro, né? Olha aqui. Ela tá achando que ela é o Homem-Aranha. Então foi isso, gente. Nós vamos terminar de fazer as outras atividades do colégio. Ô, Liana, você vai pular a janela? A gente vai terminar de fazer as atividades do colégio e... Até o próximo vídeo, né? Fala tchau, leitora. Sim, tchau. Se inscreve no nosso canal, né? Tchau, xílio. E o que mais? Quer falar algo? Deixar algum recado pra eles? Não? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Uou! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!